Registrar o domínio que você gostaria de usar aí com o Zorro Meio, tá? Vou seguir um passo a passo aí de como você pode registrar esse domínio. Caso você já tenha um domínio registrado, você pode pular esse vídeo e seguir para as configurações de autenticação do domínio. Então você precisa inicialmente clicar no My Profile aqui em cima do lado direito, onde tem a fotinha. Você vai clicar diretamente em painel de controle, tá? Para começar as configurações aí do seu domínio e da sua organização. E clicar primeiramente em domínios. Caso você ainda não tenha um domínio registrado, você pode comprar um domínio, tá? Você tem duas opções aqui de compras. Ou você clica em comprar o domínio. Você vai ser redirecionado aqui para buscar o seu domínio. Da empresa .com Tá? Esse vai, ele vai já te identificar se já está avaliado, se está disponível para você. Ele fala o valor. E aí você segue com os passos para registro desse domínio, tá? Mas, aqui, se você vai registrar um .com.br, a minha dica é você ir diretamente para o registro.br, tá? Para você registrar um domínio para você. Se caso você já tenha um domínio, você vai pular aí essa etapa. Tá? Aí você vai direto para a próxima etapa. Então, para você registrar um domínio no registro.br, eu vou te dar aqui, então, as instruções. Primeiro, você registra o .com.br, você entra. Você vai pesquisar aqui o domínio que você gostaria de cadastrar, tá? Aqui, só registra .com.br. É o lugar mais barato que tem, porque é o órgão principal. Então, você precisa colocar aqui o nome do seu domínio, dar um .com.br, ele vai falar OK, está disponível, tá? Então, você pode clicar em registrar. A primeira coisa que ele pede é o seu CPF ou o seu CNPJ, se for cadastrando aí com o CNPJ da sua empresa, tá? Você vai digitar o seu CPF e ele vai, então, nos mostrar a tela de registro de domínio, tá? O seu CPF, o domínio que você vai registrar. Então, você vai cadastrar todos os seus dados, tá? Você vai criar uma senha e confirmar a senha, colocar um lembrete qualquer de senha. Pode ser o nome do seu filho, o nome do seu gato, do pai, mãe, somente para segurança. E aqui, você vai, finalmente, entrar e ler e aceitar os termos de política de privacidade, ok? Você pode clicar, então, em registrar.